Olá, esse é o FreakTV e hoje nós vamos dissecar a série A Maldição da Residência Hill. Uma série baseada no livro de 1959 de Shirley Jackson que estreou na Netflix em 12 de outubro de 2018 com 10 episódios. A história é sobre uma família, os Cranes, que são um casal com 5 filhos, ainda crianças, que vão passar um tempo em uma mansão antiga, que tem pelo menos 80 anos, que precisa ser reformada. E depois que esse casal reformar a casa, eles pretendem revender. Só que nesse meio tempo, eles têm que enfrentar acontecimentos bizarros e inexplicáveis. A trama se passa tanto com a família recém-chegada na mansão e também nos mostra anos depois de que tudo se passou. Desde quando os personagens eram crianças até eles já adultos. E um dos pontos interessantes sobre isso, de mostrar o antes e depois, isso quase ao mesmo tempo, é porque todos os episódios têm cenas das duas épocas. E você consegue ver como de fato eles terem morado na casa acabou tendo sequelas, influenciado no futuro deles. Porque eles começaram a trabalhar em profissões que têm a ver com essa coisa sobrenatural da casa e até tiveram problemas psicológicos. Alguns deles, em decorrência dessas questões que eles viveram na casa. E isso, de certa forma, acaba ajudando na construção dos personagens ao ponto de você se apegar a alguns deles. Um ponto muito interessante de se comentar é como o terror é mostrado nessa série. Sem jumpscare, sem forçar pra você ter medo, onde 90% do que aparece pra te deixar com medo é bem sutil. Em momentos que por mais que você imagina que pode acontecer uma coisa bizarra, você não consegue prever o que é. E quando acha que sabe o que é, a série te mostra que você foi enganado e na verdade é outra coisa que tá acontecendo. Quando acontece algo de sobrenatural explicitamente, mesmo assim ainda é bem mostrado no momento que foi construído, foi preparado pra aquilo acontecer, não é desconectado do clima que a cena tava. Eu acho inclusive que foi essa sutileza de coisas inesperadas acontecendo junto com o clima pesado, de muitas partes dos episódios que fizeram algumas pessoas se sentirem mal. Porque tem partes que realmente, mesmo que não mostrem fantasmas ou que dê sustos, um barulho ou qualquer coisa assim, existem partes densas em um ritmo que é realmente penetrante na sua mente. Você consegue perceber o quanto os personagens estão tensos ali e o quanto aquele momento tá sendo desgastante pra quem tá vivenciando tudo aquilo. E quando aparece uma coisa bizarra é só a cerejinha do bolo, sabe aquele ponto final, só o que faltava ali. Eu acho que isso, aliás, define bem a série. O terror como complemento de um roteiro bem trabalhado. E isso nos leva ao próximo ponto, que é o que mais me chamou atenção, inclusive, nessa série, que é a produção visual e como a história é contada. Primeiro que, visualmente, a série é fantástica, porque ao mesmo tempo que ela mistura passado e presente, os dois tempos englobados na série são bem distintos, mas ao mesmo tempo bem detalhados. Quando mostra a mansão no passado e os seus detalhes é sempre tudo bem feito. As câmeras passeiam mesmo pelos cômodos, você tem uma ampla visão da casa e consegue sentir que aquela casa é real, muito grande e realmente te passa a impressão de o quanto uma casa vazia e enorme pode se tornar assustadora sem precisar muita coisa acontecer pra isso. E, ao mesmo tempo, quando mostra já anos depois, né, quando ninguém mais mora na casa e tudo mais, já tem bastante tempo que tudo aconteceu, você sente que, realmente, o abandono destruiu uma coisa que, ao mesmo tempo que era muito bonita e assustadora, deixando aquele cenário ainda mais fantasmagórico. Isso, claro, sem falar em toda a parte de trabalho de cores frias com as imagens, maquiagem, efeitos especiais, mas os fantasmas, no caso, que aparecem, o que não é spoiler, dizer que a série tem coisa sobrenatural, eles são bem feitos, assim, e sutis nas suas aparições. Quando a série trata os dias atuais, ela não perde a essência do terror da época antiga da casa, mesmo em cenas que estão se passando completamente fora da região da mansão. Porque tem coisa em alguns filmes e séries de Casa Assombrada, por exemplo, que passa a impressão de que aquela casa, ela não se encaixa naquele tempo atual, que ela tá meio desconectada daquele filme ou daquela série. Mas, no caso da Residência Hill, é diferente. Você consegue ver o mesmo terror, tanto quanto no ambiente fantasmagórico da casa, quanto nas coisas que acontecem com os personagens já anos depois. O que eu achei interessante é que, ao mesmo tempo em que é uma série de terror sobrenatural, ela mexe com coisas do terror real, atuais, que são dramas que envolvem cotidianamente as famílias, desde o uso de drogas, alcoolismo, até mesmo intriga em família por causa de dinheiro, tudo isso bem colocado em cada momento e muito bem interligado com a trama principal, que é a maldição da Residência Hill. Pra mim, é uma das melhores séries, um dos melhores trabalhos recentes, principalmente da Netflix, e no geral também. Muito bem produzido, muito bem escrito, personagens muito bem trabalhados, críveis, né? O horror sutil é, ao mesmo tempo, denso e bizarro, tá mais do que indicada. E dá pra maratonar no fim de semana, porque são só 10 episódios. E uma pena que a gente ainda não teve confirmação de que haja uma segunda temporada. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, sem deixar spoiler, porque tem muita gente que não viu ainda. E desculpa pela demora por postar esse vídeo, é que eu realmente tava sem tempo pra poder finalizar o roteiro pra fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado, por enquanto é só. E até mais.